CBF divulga o que aconteceu para o VAR não ter dado o pênalti em cima de Galdames. E a gente vem nessa edição especial falar sobre isso. Também vamos falar sobre Matheus Carvalho e Esforza e as palavras de Ramon Dias também na entrevista coletiva após a vitória do Vasco. Então, vai subir a vinheta. Depois da vinheta a gente vai falar disso e muito mais com você. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentaleo! Saudações, vascaíno! Estamos entrando o vídeo num horário que não é normal, né? Mas porque finalmente saiu a revisão dos lances do VAR e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Já mando um abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Mandar um recado para os membros do canal, que a partir desta semana estaremos trazendo conteúdos exclusivos para os membros. Então, fique atento, já ativa o sininho, você que não é membro, vira membro, porque você vai saber as coisas antes. Tem um vídeo totalmente preparado para os membros, então já vira membro no canal. E já convida quem está chegando pela primeira vez para se inscrever no nosso Comentaleo. Também sobre a bandeira. Foi uma pergunta que teve muito no pré-jogo, no pós-jogo também. Vou botar o link aqui da bandeira na descrição, porque muita gente está perguntando, é a bandeira do seu novo cenário. Então, já está o link aqui. Mas, enfim, vamos falar de Vasco. Daqui a pouco a gente vai falar de Ramon Dias, Esforza, Cocão. Ramon Dias revelou aí uma conversa com a 77 Partners. Mas antes vamos falar do lance. Teve muita repercussão. Para mim, volta a dizer, achei que foi dois pênaltis, tanto o pênalti para o Grêmio, quanto o pênalti para o Vasco. O pênalti do Grêmio, eles disseram aí que achou um movimento natural do nosso Lucas Piton, que o Lucas Piton não teve a intenção de trocar na bola e tudo mais. Então, por isso, não foi marcado o pênalti. No lance do Vasco, no lance que o Rodrigo Eli chuta aí o Galdames, o VAR também teve uma interpretação deles. Esse lance aí que está na sua tela, você está vendo? Rodrigo Eli chuta aí o calcanhar do Galdames. Eu não vou concordar com o que eles falaram. Eles falaram o seguinte, você está vendo aí um trecho tirado do GE. Falando, lance reclamado pelo Vasco, acontece aos 4 minutos do segundo tempo. Na ocasião, Pablo Verrete reclama de ter sido calçado pelo Rodrigo Eli, do Grêmio, dentro da grande área. O VAR não chamou o árbitro e o jogo seguiu. Na análise, os árbitros assistentes de vídeo debatem, entendem que é um lance imprudente. Porém, como a bola está em disputa e nenhum dos dois atletas tocaram na bola, entendem que o contato foi casual por conta da disputa de espaço. É a primeira vez que eu vejo que um pênalti não é marcado. Os caras entendem que o lance foi imprudente, mas o pênalti não é marcado porque os caras acham que foi casual, que foi uma disputa de espaço. Se acontecer isso na próxima rodada e marcar um pênalti contra o Vasco, a gente vai cobrar. E para mim, nem é só falando de Vasco. Eu estou cansado de falar de arbitragem. Mas eu estou vendo que foi uma primeira rodada desastrosa. Imagine esse campeonato como não vai ser. Deus abençoe que não esteja. A primeira rodada é horrorosa. Teve erro lá no jogo do rival. Teve erro no jogo do próprio time do Atlético Mineiro. Teve erro em quase todos os jogos. Não dá para aceitar uma arbitragem horrorosa. Eu falo aqui sempre com vocês. A arbitragem muda resultado de jogo, sim! A gente já começou a temporada com a arbitragem horrorosa na primeira rodada. O cara vai dizer que não vai marcar um pênalti. Porque no entendimento dele, o contato foi casual por conta de disputa de espaço. Mas que disputa de espaço e o Caldama já está à frente do Rodrigo ali? Então, para mim, é surreal. Essa explicação é uma explicação que para mim fala assim, olha, estamos entregues a pessoas que não conhecem nada. Está na cara. E olha, passando, aproveitando que nós estamos aqui no nosso vídeo, vou falar uma coisa para vocês aqui, o que eu falei no pós-jogo, vou falar de novo. Matheus Carvalho merece todas as honrarias neste jogo que fez contra a equipe do Grêmio. Até hoje, eu não vi um jogo que este garoto tenha entrado e tenha ido mal. Foi um gol, duas finalizações sem duela ao gol, 48 dos 58 passes foram certos, 83% de acerto, deu três dribles, os três dribles foram certos, oito dos treze duelos ganhos, teve também uma participação em 11 bolas recuperadas, sendo o cara que mais recuperou bolas no jogo. Para mim, é um jogador que, sendo lapidado, será um grande nome para o Vasco. E volto a dizer, gosto demais da personalidade desse menino. E acho que ele fez falta no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Acho que fez muita falta o Matheus Carvalho. Outro também que fez um bom jogo hoje, foi esse menino aí, encaixou muito bem o meio de campo com o Carvalho, com o Cocão, e foi, para mim, também um dos responsáveis por dominar o meio de campo. É o que eu falava aqui durante a semana, falei em live também, que a gente fez no domingo anterior, o Vasco precisa colocar Matheus Cocão e Esforza no meio de campo. E deu muito certo. Espero que continue dando certo. O Grêmio também teve muita dificuldade no início do jogo. Segundo tempo, o Grêmio conseguiu atacar bastante os lados de campo, mas gostei da partida dos dois garotos. Foram muito bem. Eu ainda acho que o Esforza pode render mais, porque o Esforza já demonstrou isso jogando na Argentina, no New World Boys, e acredito que ele pode render ainda mais jogando no time do Vasco. Mas, hoje, foi uma partida muito boa. E também o David. O David, para mim, surpreendeu bastante pelas partidas que vem fazendo. O Ramon Dias elogiou bastante ele, disse que é um menino que vem trabalhando muito, e fez uma excelente partida contra a equipe do Grêmio hoje, fazendo com que o Vasco saísse com a vitória. O Ramon Dias, que deu entrevista coletiva hoje, Ramon Dias hoje estava... Quando o Ramon Dias vai para a coletiva, acho que a galera já fica com medo, né? A galera lá do Vasco. O Ramon Dias vai falar. E hoje ele falou sobre as conversas com o Josh, disse que buscou melhorias, pediu para que as coisas fossem mudadas da forma que o Vasco está fazendo, que não pode continuar com os erros. Falou da relação difícil com o Alexandre Matos, que a intermediação com a 7-7 era muito ruim. Ele falou o seguinte, foi uma reunião muito importante com o Josh, ele falou aí com eles, que na verdade ele teve uma reunião com o Josh, com o Johannes, com o Sebaia Orense, com o Nicolas Maia, e falou que ele e o Emiliano nunca teve essa possibilidade de ter um diálogo direto. Falou que a intermediação com o Matos era bastante complicada, bastante difícil, não chegou a um resultado mais rápido, foi uma reunião muito boa, que eles foram mais diretos para resolver situações difíceis do clube, ele não disse qual é, mas eu já falei aqui que é questão de planejamento, questão de projeto, mexer no CT, sobre reforços, disse que situações que podem melhorar rápido, e que não vai seguir cometendo os erros, e vai se reunir aí a cada 15 dias para ter um diálogo mais direto com todos os dirigentes da 7-7 Part. Mas ele também elogiou bastante os meninos que entraram no jogo, puxou a orelha do Rayan, disse que Rayan perdeu algumas chances, poderia ter feito, mas enfim, foi uma coletiva bem esclarecedora, e agora Ramon Dias tem finalmente o seu tradutor ali, não vai precisar o Diego, nem o Emiliano ficar aí na entrevista, porque o Ramon Dias agora vai ter alguém ali próximo para trabalhar com ele. Então é isso, estamos juntos, até a próxima, saudações vascaínas, muito obrigado pela audiência, se inscreve, dá uma moral, lembrando que o link da bandeira está aqui embaixo, na descrição, e até a próxima, valeu!